Números da partida de ontem contra a Vitória da Bahia, trecho da coletiva de Paiva, proposta por Marinho, desabafo de Marcelo Santana, tudo aqui nesse canal SBTV pra você começar o seu dia muito bem informado sobre o Esquadrão de Aço. Antes de começar, peço seu apoio, inscreva-se no canal e ative todas as notificações e, é claro, o seu comentário a respeito do jogo da partida de ontem contra a Vitória da Bahia. Vamos começar aqui ouvindo o que o Paiva tinha a dizer sobre algumas perguntas relacionadas à imprensa e, é claro, a situação atual do projeto Consílio de Futebol Group. Quanto à filosofia, é de quem manda, não é minha. Professor, você fala da filosofia que manda, não é, senhor? Boa noite. Boa noite. A gente hoje tem um ponto diferente que é o seguinte, acima do Renato Paiva, não se teve uma entrevista de apresentação de dizer para o torcedor qual era a ideia do início do projeto, vai cair tudo no Paiva, porque quem fala, quem bota a cara para responder hoje é o Renato Paiva. E em uma das coletivas, acho que após o jogo do Fortaleza, o senhor disse aqui que chegariam jogadores diferenciados para poder reforçar essa equipe. Bahia fecha inicialmente um ciclo de 15 contratações, onde as últimas duas contratações foram Iago Felipe e Cauli. Seriam esses os jogadores ou teve alguma coisa que não andou para o diferenciado que o senhor queria? Será que o senhor pode falar para o torcedor? Porque tem muitos jovens, ok. Só que também tem jogadores experientes que não correspondem, que chegaram e não correspondem. Qual é a ideia ainda de contratação para essa temporada que está iniciando, mas que tem competições que o Bahia está deixando escapar? Vamos lá ver. Em março fecha-se o processo da compra do Bahia, correto? Notarialmente ou juridicamente fecha-se. Nesse momento as pessoas falarão. Até lá sou eu o treinador e eu tenho que falar, vocês vêm-me falar quando? Nas coletivas, não é? Já me viste dar entrevistas? Não. Nas coletivas, a gente aqui fala do jogo, explica o jogo, aquilo que vê, aquilo que não vê, as decisões técnico-táticas. Eu, desde que me sentei aqui, tenho sido sempre muito frontal, muito explicativo com vocês. Já, entretanto, deturparam as coisas que eu digo, mas eu vou continuar a ser como sou, frontal, explicativo, apesar das pessoas poderem gostar ou não das minhas explicações e estarem de acordo ou não com as minhas explicações. Isso é outra coisa. Agora, eu tenho vindo aqui explicar, dar a cara, que é o meu trabalho em relação ao que se passa dentro das quatro linhas. Em relação àquilo que é a estratégia do grupo, falará o grupo. Não eu, cada um na sua zona de trabalho, na sua zona de intervenção. Quem dirige, quem manda, falará no tempo determinado por eles. Eu vou falando quando tenho que falar, que é exatamente neste momento dos jogos. Se as pessoas querem cair em cima do Renato Paiva, cair em cima do Renato Paiva, não há problema. Eu, volto a dizer, vamos fazendo o nosso trabalho, vamos fazendo o nosso caminho dia-a-dia, com muita consciência daquilo que temos, daquilo que podemos fazer com aquilo que temos, e é isso que nós vamos continuar a fazer. Quando eu falo em jogadores diferenciados, vamos lá ver, o Messi é um jogador diferenciado, o Cristiano Ronaldo é um jogador diferenciado, não é? O Juliano Álvaro é um jogador diferenciado, diferenciados para esta realidade. Ou as pessoas estão à espera que o Bahia vá trazer o De Bruyne. Pá, jogadores diferenciados para esta realidade. E para mim, por exemplo, o Iago e o Cali são jogadores diferenciados. Ponto. Para aquilo que eu quero para o nosso jogo e para aquilo que é a realidade de uma equipa. A gente confunde a história do clube com o momento atual, não é? Olha o momento do Vitória. Tem a ver com a história do Vitória? Não tem. O Bahia acabou de subir da Série B. O Bahia acabou de subir da Série B. E nós, na rua, já me pedem para o Bahia ser campeão. Estamos nisto. Portanto, eu vou ouvindo, vou respeitando, sou respeitador para com as pessoas, ouço. E, portanto, vamos fazendo o nosso trabalho. Os jogadores diferenciados que nós procuramos são os jogadores, obviamente com qualidade, para o nosso jogo, que interpretem o nosso jogo. Que façam um upgrade ou que já cá estava. Façam um upgrade ou que já cá estava. Que tenham experiência de Série A é muito importante, porque esta equipa não tem praticamente experiência de Série A. Esta equipa não tem quase experiência de Série A. Quando começámos com o Raul Gustavo e o Canu, tem minutos de Série A, mas eram suplentes, quando aqui chegaram de Corinthians e Botafogo, eram suplentes. Titulares eram os Chaves, o Nica Azevedo era titular, o Sissinho era titular, o Cauley era titular, e não há muitos mais. Estes eram os titulares da equipa. E o elenco foi montado desta forma, porque tem que ser com tempo. Mas é isso que os senhores do Sítio vão explicar quando falarem. O tempo. O tempo que eu peço. E o tempo em que nós estamos alinhados numa filosofia. Que não há nada à pressão. Portanto, os jogadores diferenciados são esses, com experiência, com qualidade, com experiência de Série A, com experiência também de carreira, que ajudem a crescer estes jogadores mais jovens. Que sejam referência para o lado, que seja o exemplo, olhando para o lado, vejo um jogador diferenciado em termos de Série A, que já passou por este, por aquele, por aquele clube, e que seja um modelo para me ajudar, jogador mais jovem, em treino, em jogo, em contexto de estágio, no dia-a-dia, que os ajude. Portanto, estes jogadores diferenciados vão continuar a jogar, mas dentro da realidade que é uma equipa que vai lutar pela manutenção. E vai tentar chegar a uma competição internacional. Ponto. Objetivo do Bahia, manutenção e lutar por um para chegar a uma competição internacional. É o que nós vamos tentar fazer. Portanto, não adianta ter outras expectativas, mas isso falarão as pessoas aqui em direito. Os jogadores diferenciados são nesta linha. Se estão à espera que chegue alguma bomba, acho muito difícil. Muito difícil. Porque eu já noutra coletiva disse, isto é o Grupo City, mas não é o Manchester City. Está aí o coletivo do Paiva, a gente sabe que é um trecho, inclusive. Ele treina no time, o time não apresentou evolução, ele tem sim culpa nisso, além dos atletas que estão em campo e é como você tem a questão envolvendo o Jacaré. Eu tenho minhas críticas ao atleta, já falei isso aqui várias vezes, vocês sabem disso, mas temos que continuar relatando que ele está entregando mais do que os que chegaram, os que geraram expectativa. Então, muitos que estão aqui no Bahia, que chegaram com o status de titular, não estão entregando, não entenderam o tamanho da instituição esporte de Clube Bahia. Bom, Marcelo Santana, ele colocou o seguinte aqui no Twitter, num comentário muito importante. O Bahia tem quatro meses após o acesso à Série A, um time inferior da Série B e atletas tecnicamente limitados. Seis remanescentes foram titulares no Bavi. Jacaré segue destaque e se os zagueiros de 2022 permanecessem, seriam absolutos. É preciso replanejar com urgência. Concordo com relação a isso e, é claro, ainda mais sobre a situação de replanejar com urgência. Márcio Martins trouxe a informação de que a situação do Bahia, que encaminhou uma proposta para o atacante Marinho, que fez oito jogos na atual temporada pelo Flamengo, se não me engano, foram oito ou sete partidas, mas não foi titular por lá, não fez nenhum gol, nenhuma assistência. Além disso, titular com frequência, tá, gente? Além disso, na última temporada ele fez 43 partidas, se não me engano, foram cinco gols e algumas assistências. É um cara que, para mim, seria interessante para ter nesse modelo de jogo do Bahia e, é claro, seria um reforço importante para solidificar o nosso elenco. Acho que, sem dúvidas, vocês aqui concordam comigo com relação a vir o Marinho para o Bahia, tá? Enfim, só para finalizar o vídeo de hoje, pessoal, números. O Bahia está entre os times da Série A com uma das piores estatísticas na temporada, né? Só para poder evidenciar isso. O primeiro em gols sofridos, né? 1.5 gols de média por jogo. O primeiro em saldo de gols negativo, né? Pior saldo de gols com menos 3. O primeiro em mais derrotas, com 5 derrotas. O quarto com o pior aproveitamento, 60.4%. E o quinto em menos gols marcados por jogo, 1.31. O pessoal do SofazCore trouxe essa informação. Esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.